Garmin 4Runner 165 Music, o mais novo lançamento da Garmin e a pergunta é, o que será que ele tem diferente dos outros? Vamos ver? Então para começar, a gente acaba sendo surpreendido por um modelo novo, normalmente a gente é acostumado com 45, 55, 65 e depois o 245, 255, 265. Então, dessa vez a Garmin inovou e lançou como se fosse um meio termo de entrada, um relógio de entrada, de um relógio intermediário. Então a gente vai ver como é que é e quais são as características que diferem esse 165 e também se, para quem que é, como todo vídeo de review que a gente faz aqui, no finalzinho a gente fala para quem que é este relógio aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos começar então pelas características estruturais do relógio. Ele segue o mesmo modelo e as mesmas características de medidas, praticamente as mesmas do 45, 245 e do 555. Ele tem uma caixa de 43mm, a gente vai ter a pulseira de 20mm, também o Quick Release, da mesmo formato. A única diferença aqui é que ele tem uma sobreposição aqui, que eu quando usei achei que incomoda levemente, mas assim, nada muito de diferente não, tá? A gente vai ter também uma pulseira com o gripezinho aqui, que a gente costuma ter, né? Que dá o suporte. Mas a maior diferença do relógio disparado é a tela, porque se não sei se vocês já viram nos novos lançamentos, 65, a gente tem uma tela AMOLED e aqui a gente também vai ter uma tela AMOLED. Então eu coloquei o meu relógio 245 e o 165 do lado um do outro com a luz, com o brilho ativado, para vocês verem a diferença que é. E realmente é muita diferença e para treinar também faz diferença. Então você vira, bate o olho e mesmo com uma luz muito forte, o brilho é muito superior, tá? E isso é um ponto positivo. Se você já viu um vídeo que eu postei há um tempo atrás aqui no YouTube, não faz muito tempo, sobre características do relógio que ajuda as pessoas que têm problema de visão, uma das coisas que eu falei é sobre a tela. Então a definição e o brilho da tela AMOLED é muito superior às versões anteriores. Então esse aqui é um ponto positivaço desse tipo, dessa linha do 165 e também o 265 também vai ter isso, o 965 também vai ter isso, tá? Então essa tela AMOLED realmente é um diferencial muito grande. Uma outra característica que dá linha 65, que está sendo diferente um pouquinho das anteriores, é que os botões, diferente das minhas anteriores, eles não estão tão saltados, tá? Então isso também favorece um pouquinho de não ficar pegando, às vezes enroscando a roupa, às vezes aperta no lado, dependendo como tu movimenta o pulso, ele pode apertar um pouquinho. Então isso não acontece porque os botões estão bem mais no nível da caixa. Também isso é uma característica que eles modificaram. E também uma outra característica que eu já estava esquecendo, mas é que para mim não adianta muito, eu não gosto muito, que é que agora o relógio ele é touchscreen, tá? Então é o touch, ele vai facilitar a velocidade com que você ajusta ou você percorre ali as características e notificações, enfim, do relógio. É muito mais ágil do que ficar apertando aquele botão, tá? Então lembre que o Nougarmino tem que ficar trocando a mão aqui, apertando para um lado e para o outro. Então o touch ele vai acelerar bastante. Qual que é o único problema, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, é que você pode, claro, desligar, mas ele tem algumas questões que touch toda hora também acaba atrapalhando, tá? E no final do vídeo eu comento um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas se você já tem um smartwatch que gosta de utilizar o touch na tela, então agora esse relógio também tem essa função. Uma característica interessante agora é sobre bateria, porque esse relógio ele pode ir de 20 dias a 19 horas, tá? E por que isso? Porque 20 dias é o máximo que esse relógio consegue ficar com uma única carga, quando está no modo economia de energia na função smartwatch, tá? Então 20 dias é o máximo que ele consegue ficar ligado e utilizando o relógio com algum sistema de geolocalização, a gente pode chegar a ter 19 horas quando você somente ativa o GPS, tá? Por que existe essa função? A gente pode alterar qual tipo de sistema de localização que a gente quer. Ou todos, ou o Gloness, ou Galileu, ou algumas associações, a gente pode. O ideal, claro, é utilizar todos eles, que vai ali gerar em torno de 7 horas a 9 horas, tá? Então mais ou menos esse tempo aqui. E se a gente utilizar todos os sistemas, tá? Com música, porque esse 165 que está aqui na minha mão, ele é music, tem a opção sem música, mas com música aí ele vai até 6 horas e meia, é o menor tempo que o relógio ele fica sendo utilizado, tá? Então a bateria pode chegar até, no mínimo, 6 horas e meia de utilização com o sistema do GPS ligado e também com música. E agora vamos para a parte dos sensores, que para mim é a parte mais importante do relógio, porque na verdade é onde o relógio vai entregar mais informações através dos treinos e também do dia a dia, tá? Do corredor. Então a gente vai ter no nosso sistema de geolocalização, a gente vai ter três sistemas. O Galileu, o Gloness e o GPS, tá? Mas a gente vai ter vários outros sensores também, tá? A gente vai ter monitoramento cardíaco, altimetria, né? Barométrico, aclimatação com oximetria de pulso, a gente vai ter a bússola, acelerômetro, termômetro. Então são várias características que juntas ela entrega um bom relógio com bons sensores, tá? Uma outra característica legal também é os monitoramentos que esse relógio consegue fazer, tá? E são diversos, tá? Desde monitoramento de sono, ele vai ter também monitoramento de estresse, a gente tem um butter battery, né? Que ele pega os níveis de energia que o corpo tem, né? E tenta fazer algum tipo de gerenciamento, né? Entre os treinos e também descansos, tá? Também vai ter o nosso sensor de pulso, né? De oximetria, né? Que ele vai ficar medindo a saturação de oxigênio no sangue e também vai te dar essa informação. Além também ele tem uma função de hidratação que ele fica te lembrando de alguns eventos ou momentos que você deve se hidratar, tá? Isso você consegue fazer essa edição lá nas configurações do relógio. Além disso, esse relógio vai ter algumas outras funções, tá? Essas funções elas são importantes principalmente para o dia a dia, como aquelas funções de smartwatch, tá? Então ele vai ter várias funções de smartwatch. Ele vai ter basicamente as notificações, né? De mensagem, chamada de e-mails, né? Tudo isso você pode ser notificado no próprio relógio. A gente vai ter a previsão do tempo. A gente tem controle de músicas, né? Claro, se o teu relógio ele for music, né? Tem aquela função do Find My Phone, que é quando você analisa e clica aqui, o botão ele vai achar o teu telefone, né? Isso também facilita bastante e também a gente vai ter a compatibilidade, né? A conectividade com o Garmin Connect, que vai ser o aplicativo que vocês vão acessar para ver tanto a questão dos treinos, os feedbacks dos treinos e também fazer as configurações. Muitas das configurações do relógio também podem ser feitas através do Garmin Connect. Bom, agora falando nas características de navegação aqui no relógio, tá? Ele vai seguir a mesma linha direta dos relógios da Garmin, tá? Com os botões para cima e para baixo, com o botão de cima light e também entrar nas configurações. A mesma ideia, tá? Lembrando que no Music a gente aperta o botão para baixo e segura, né? Ele vai para a opção de música, tá? E a gente vai falar um pouquinho da música depois, mas ela é igual para todos os outros, tá certo? A gente também vai ter, por exemplo, a gente tem os nossos mini widgets, né? Então, tipo assim, a gente vai ter a recuperação, a gente tem status, né? De a qualidade que a gente tem de sono, a gente vai ter o nosso VO2 máximo, as notificações, tempo, controle de música, né? Ele vê a nossa, o body battery, tá? Então, a frequência cardíaca, a quantidade de passo, o nosso score do sono, né? Ele também detecta alguns cochilos, né? Então, se você descansa ao longo do dia, ele também detecta e adiciona isso na tua recuperação, tá? É bem interessante e também seu histórico, estresse e entre outros, tá? Você consegue entrar também em editar e colocar mais coisas que você quer. Então, aqui, por exemplo, no Garmin, no Connect IQ, você também consegue colocar monitoramento de ciclo menstrual e algumas outras características que são interessantes e que também podem ser utilizadas no relógio também. Bom, pessoal, então agora eu vou tirar, quem sabe, a maior dúvida de todo mundo que manda mensagem nos comentários aqui embaixo. Então, se você tiver uma dúvida, aliás, deixa aqui nos comentários também que a gente vai trocando essa ideia. Mas uma das maiores dúvidas é as atividades que compõem o relógio, ou seja, o que esporte eu posso fazer com o relógio. E aqui tem uma coisa muito importante, tá? Que vale a gente salientar. Que eu vou listar aqui, eu vou, eu mesmo vou olhar aqui, porque existe muitos, tá? E eu vou olhar aqui e vou falar pra vocês todos eles que tem, tá? E vocês vão sentir falta de um, tá? Vamos lá, olha só. Quando eu aperto aqui pra começar a minha atividade, na parte inicial aqui já tem corrida, atletismo e esteira. E aí eu posso adicionar mais pedalar, natação em pista, caminhada, cardiovascular, força, treinos, né? Em geral, tá? Aí eu venho aqui em adicionar, ainda tem corrida virtual, pista fechada, corrida em trilha, bem importante que foi adicionado. Ultramaratona também não tinha, foi adicionado. Bicicleta ao ar livre, trilha, alto mar. Então, sim, gente, esse relógio, ele é capaz de fazer natação em mar aberto, tá? Então, vocês conseguem nadar em mar aberto. Ele vai ter esportes com raquete, como tênis, picobol, paddle, caminhada, né? Caminhada em locais fechados, assim, né? Yoga, pilates, respiração, HIIT, subir andares, elíptico, descer escada, né? Então, ele tem várias, algumas outras coisas, né? Ele dá umas outras opções juntos aqui e a gente ainda pode adicionar outro que a gente queira, tá certo? Faltou, e olha, tem algumas coisas novas aqui, como trilha, ultramaratona, corrida em trilha, que foram coisas que foram adicionadas, os esportes com raquete foram adicionados, mas tá faltando um, que todo mundo me pergunta se tem, que é o triatlo. Então, qual que é a parte positiva? Foram adicionados vários outros, porém, como essa versão aqui, o 165, ele não é uma versão avançada de relógios, então ele não tem a opção triatlo. Qual que é a diferença? Ele tem todos os esportes separados? Tem. Você pode fazer um treino de ciclismo? Sim. Pode correr? Pode. Pode nadar em mar aberto? Pode. Só que se você tiver uma prova e quiser mapear todos eles em um único esporte, esse relógio, ele não faz isso, tá? Então, isso é uma das coisas mais importantes sobre as atividades que tem nesse relógio. Então, não tem triatlo. Bom, pessoal, agora eu vou explicar para vocês o que eu achei desse relógio, tá? Eu fiquei com ele um tempo, tá? Utilizei ele, dormi com ele também para pegar as questões do sono, fiz treino com ele, tá? E aí eu vou dizer para vocês a minha percepção sobre esse relógio no dia a dia, tá? A função smartwatch dele é muito boa, muito interativa, com muita informação, tá? Principalmente informação de sono, ele te dá um bom dia quando tu acorda, te dá todas as métricas, né? Então, tu não precisa procurar. Quando tu acorda, ele já te dá qual é que é a temperatura do dia, ele já te fala se tu descansou o suficiente ou não, por que que tu descansou o suficiente, como foi tua qualidade de sono. Então, algumas métricas que ele te dá é muito legal, tá? Então, a questão smartwatch dele aqui é muito boa, tá? Muito interessante mesmo. E esse relógio aqui também tem a versão música, tá? Que é esse daqui. Então, para quem gosta de música ou para quem gosta de informações audíveis durante o treino, então ele também vai ser um incremento, já que as versões 45, 55, 65 não tem música. Então, esse relógio aqui, o 165 Music, é o relógio mais barato da Garmin que vai conter música, tá? E aí, o que que eu falo para vocês como mais barato? Sempre o custo-benefício, né? Porque dependendo como é que vocês estiverem ali, o 245 Music, que é o que eu uso, provavelmente esteja mais barato que o 165 Music, porque um é lançamento e o outro é de 4 anos atrás, tá? Então, tem essa diferença, tá? Mas, em questão de custo-benefício, ainda o 245, ele é mais barato, mas o 165 costuma valer mais a pena. Não sei se vocês entenderam, mas essa é a questão, tá? Então, basicamente, esse relógio, a função dele de corrida, ele é muito interessante. O visor AMOLED aqui, ele realmente é muito bom, faz muita diferença no dia a dia, principalmente em questão de contraste, em olhar, tá? Então, quando eu coloco, a primeira vez que eu coloquei ele e eu coloquei do lado do meu, a diferença é gritante, assim, tá? Com muito mais cor, muito mais saturação, muito mais resolução, tá? Muito mais brilho, a nitidez, ela é muito boa mesmo, tá? Isso é um ponto positivo para esse relógio. E no treino, não me deixou a desejar em nada, tá? Ele tem muita configuração, tem muitas coisas que você pode configurar nele, desde intervalo, você pode colocar alguns sinais, né? Alguns alertas, alerta de pace, alerta de distância, alerta de... Ele é muito editável, tá? Então, ele é um relógio, realmente, que ele é bem bom mesmo nessa questão de personalização, tá? Personalização de visor, personalização de visor em zonas de treino, você pode fazer várias coisas com ele, tá? Então, ele realmente tem algumas vantagens, tá? Eu acho que se a gente for pensar em desvantagem, eu acho que um das maiores desvantagens é ele não ter o triátulo. Eu acho que se tivesse triátulo, esse relógio, ele seria, assim, um excelente custo-benefício, tá? Porque ele tem alguns monitoramentos, tá? Esse relógio, ele também tem potência, tá? Então, ele, além de pace, velocidade, ele também tem a medida potência, tá? Então, se você tem alguma dúvida sobre... Se você tiver também alguma dúvida sobre qual que é a diferença de utilizar potência ou pace, eu tô pra fazer esse vídeo faz um tempo, tá? E ele não é tão fácil de explicar, tá? Porque mexe em características biomecânicas e físicas, mas eu juro que eu trago esse vídeo pra vocês. Uma única coisa só que eu realmente... A primeira... Primeiro dia que eu usei, eu já desativei, é o touch, tá? Por quê? Porque o touch, ele é muito bom, tá? E você pode desativar o touch no modo smartwatch, ou seja, todo ele, tá? Eu liguei ele de novo pra mostrar aqui pra vocês, mas você pode utilizar ele pra fazer toda a movimentação, tá? E toda a análise, que você pode fazer tudo com o touch, tá? Ou você pode desligar ele só na hora da prova, então, ah, eu tô com o dedo molhado, isso é uma coisa importante. Seu dedo tá molhado, o touch não vai pegar direito, tá? Então, isso é uma coisa que vale se levar em consideração. E também, se você tá tomando banho, a água bate, ele já ativa, qualquer toque que você faz, meio na mão, meio... Qualquer coisa que você faz, ele vai ficar ativando e daqui um pouquinho tu olha pro relógio e ele tá lá no meio de uma configuração, às vezes ele ativou o GPS porque tu apertou num botão sem querer. Então, às vezes, essa função, ela não sei se ela é muito boa pra relógio, tá? Mas é aquela questão, você tem o smartwatch, você gosta dessa função de fazer o touch aqui, beleza, tá? É um ponto a mais que tem esse relógio, tá? Mas eu realmente não gostei muito porque eu achei que ele ficou sensível demais, então, qualquer coisinha já mexia aqui. Às vezes eu queria olhar o relógio, aí ele tava lá no feedback do meu sono, sabe? Então, aí eu tinha que ficar voltando, tá? Então, mas assim, eu consigo mexer em muitas coisas dele, então eu consigo desativar ele, esse touch, tanto tudo quanto algumas outras coisas, ou só durante a prova, ou só durante o momento do smartwatch, enfim. Eu consigo fazer essas edições com um pouco mais de personalização. Bom, e a última coisa é se esse relógio, ele vale a pena ou não. Bom, pelo preço sugerido dele, na casa de R$2.400, eu sinceramente acho que tem relógios que vão conseguir entregar, tá? Algumas outras características com um custo-benefício um pouquinho melhor por ele ser lançamento. Quem sabe daqui um ano, um ano e meio, esse relógio seja um excelente custo-benefício. Mas, se a gente estiver falando custo-benefício, e vocês ainda não conhecem o nosso apoiador, que é a ifcat.store, vocês estão malucos, né? Porque realmente lá vocês vão conseguir um ótimo preço, uma ótima assistência. Então, entrem lá no arroba ifcat.store, conversem lá com o Gil, falem assim, olha, eu vi o review lá, eu quero saber um pouco mais, quero saber quanto é que custa, porque realmente lá o preço, ele é diferenciado, tá? Então, eu vou deixar aqui, vou deixar aqui bonitinho aqui o arroba, para que vocês entrem em contato lá, e que foi ele que conseguiu nos proporcionar para que a gente tivesse essa velocidade de trazer para vocês um review de um relógio, que ele é super lançamento. Ele foi lançado a questão de duas semanas atrás, tá? Duas, três semanas atrás. Então, realmente, dá uma força lá, sigam ele e fiquem por dentro de todas as novidades de relógio, tá certo? Então, o que me parece é que esse relógio, ele foi meio que feito para concorrer com a Corus. Por que eu acho isso? Porque o design dele está bem mais parecido com a Corus que com a Garmin, tá? Ele tem algumas características que já, quando eu olhei, eu falei, pá, mas parece muito mais Corus. E o Corus PC2 e PC3 vieram com uma proposta justamente de entregar uma qualidade de análise melhor com um preço inferior. E eu acho que é isso que eles tentaram fazer aqui. Qual que é a única diferença? O Corus PC2 e PC3 têm triatlo e esse aqui não tem. Então, eu acho que podia ter esse a mais, podia ter aqui essa análise, podia ter essa função aqui que é o trato, que esse relógio realmente ficaria muito competitivo, já que a ideia dele é ficar realmente entre o 65 e o 265. Então, ele ser uma qualidade muito boa, um preço melhor, mas que com algumas funções já avançadas. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do Garmin 4Runner 165 Music, tá? Esse super lançamento aqui, esse mais atual lançamento da Garmin, tá? Eu acho que ele foi lançado há duas semanas atrás, duas, três semanas atrás. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse modelo específico ou qualquer outro modelo da Garmin ou da Corus, que é os relógios que a gente está mais acostumado no dia a dia aqui com nossos alunos, então, a gente, às vezes a gente não sabe, a gente ou vai atrás ou a gente pergunta para um aluno que a gente sabe que tem. Então, a gente existe essa interação e a gente tenta o máximo possível responder a vocês no comentário. Então, coloque aqui nos comentários a dúvida que vocês têm sobre e eu, assim que possível, ou o mais rápido possível, tento responder vocês. E eu sei também que, às vezes, até os próprios, as pessoas que nos acompanham aqui, às vezes, sabem da informação e vão lá e respondem e eu agradeço bastante por isso. A ideia é essa, a gente criar essa comunidade aqui para discutir sobre coisas que a gente gosta de corrida, tá bom? Não se esquece de, se você chegou agora, se inscreva no canal, tá? Não precisa ativar as notificações, porque também fica muita notificação, só se inscreve no canal e também deixa o seu like e compartilha para aquela pessoa que não sabia que a Garmin tinha lançado um intermediário dos intermediários, né? Então, esse relógio, ele realmente tem uma proposta diferente, tá? E eu queria trazer para vocês esse diferencial desse relógio, para quem sabe seja uma oportunidade para você adquirir ou trocar o seu relógio, enfim, eu acho que isso é bem válido, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, vou deixar aqui também sugestões de outros vídeos de relógio, que se você não viu, quem sabe você também se interesse a ver, tá bom? Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau!